Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera, o negócio é o seguinte, vamos para a notícia Ó, esse aqui é um vídeo só, só falando sobre o Google Stadia É o seguinte, depois dos eventos da Ubisoft, Sony primeiro, depois tivemos Microsoft, vai ter outra Microsoft hoje, tá rolando, vai acontecer, não sei bem o que tá agora Tivemos o da Ubisoft também, que foi muito bom, já trouxe um resumo aqui, tivemos o evento do Google Stadia É, eles trouxeram um anúncio só de games, e é o seguinte, esse vídeo aqui é rápido, então você já deixa seu like, já se inscreve aqui no canal Pra você saber tudo que vai rolar no Stadia, no videogame Stadia Vamos lá, eu vou ler pra vocês e vou tentar passar, enquanto eu leio os jogos, eu vou passando aqui o título dos jogos Ou vai ser na tela toda, não sei como é que vai ser, vou tentar passar os jogos enquanto eu falo os títulos, beleza? Vamos lá, vamos começar porque é muita coisa Vamos lá, pra começar a lista Sekiro, Shadow, Die Twice Mafia 2 Mafia 3 Remastered Borderlands 3 Sirius Sun PGA Tour 2K21 WWE Bat the Grounds NBA 2K21 Dead by Daylight Hitman 1 Hitman 2 The Elder Scrolls Online Hello Neighbor One Hand Clap Super Bomberman R Online Orcs Must Die Galera, de todos esses aí que eu mencionei pra vocês, o que eu achei mais interessante, que assim, mais me agrada, porque eu já joguei e que eu gosto muito, é... Super Bomberman R Online Eu não, joguei, já joguei a série Super Bomberman quase toda Eu gosto pra caramba, eu não gostei muito do 3D Mas aqueles que a visão é de cima dos quadradinhos, cara, eu me amarro naquele Super Bomberman, eu tinha todos eles, eu já consegui jogar com 4 pessoas no Super Nintendo, eu me amarro, então eu gostei muito dessa notícia, já vi o vídeo, inclusive, de como será, vai ser um Battle Royale de Super Bomberman R Online Cara, vai ser sensacional, procura na internet aí, esse trailer, eu gostei pra caramba, vou deixar o link aqui embaixo também, caso você queira ver todo o evento do Stadia, você vai poder ver, clica no link que vai estar aqui embaixo na descrição Também achei interessante, Mafia 2 e Mafia 3, eu joguei o Mafia 2, eu gostei pra caramba do jogo, eu tinha, eu tenho pro PS3, se eu não me engano Então é isso, galera, esse aqui foi um breve resumo, bem resumo mesmo, do Stadia Connect, que rolou agora essa semana E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreveu no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, nas redes sociais, falou? Agradeço ao Jays, tamo junto, até o próximo vídeo, se inscreve, valeu, eu fui!